galera quem lembra desse rapaz aqui ó é meu amigo vida galera ele tá agora vendendo short de tectel mas cada um mais lindo que o outro olha aqui ele envia para todo o brasil ele tem instagram vai postar mais fotos atuais pra vocês lá cada um mais lindo que o outro galera aquele tem bermuda paulicinho que vai do m até o g3 olha aí você que é mais fofinho tem aqui pra você tem de personagem eu preciso falar o valor pm ggg tem camisa tem o shortinho dá pra ir pra praia piscina bater perna viajar o verão chegando é aqui que você vai comprar o short olha o shortinho de personagem ele tem olha só lado do do papo aqui da hora gente cada um mais lindinho que o outro olha aí do mic aí tá vendo agora ele vai explicar direitinho aqui pode falar puxa pode falar então vamos lá vamos lá short mauricinho mg e gg g1 g2 e g3 bermudas p mg e gg shorts personagem cerveja do p até o gg e vou ter também as camisas também camisa floral tem uma variedade de estampas elas tem do p até o gg bom melhor explicar porque você sabe é muito tamanho é muita estampa e eu me confundo e ele já explicou direitinho se tiver dúvida você pode me chamar no instagram que eu explico melhor pra você você pode seguir no instagram também meninas olha é o anderson underline vital underline vital tá vendo a bermuda shorts envia para todo o país ah vamos falar um pouquinho de valor que ele autorizou porque tem gente que não autoriza 12 não atacada a partir de 6 peças é bermuda e shorts taquitel até o tamanho gg tá saindo 12 reais atacado 15 varejo bermuda é short taquitel mauricinho g1 g2 g3 sai 15 reais atacado e vinte varejo camisa sai trinta e cinco reais trinta e três no atacado e shortinho personagem sair 20 varejo 15 atacado se você quiser tiver dúvida se você se perder você adiciona ele aqui nos abre ele manda a localização pra você nós estamos aqui ó em frente ao shopping valtier antigo na alexandrino pedroso em frente com o shopping novo aqui ao carindé não tem erro alexandrino pedroso e ali na esquina shopping porto não tem como localizar ele o horário que ele fica aqui é aqui eu fico a partir das nove horas da manhã até em torno de uma hora da tarde e na avenida valtier 123 eu fico lá a partir das três horas da manhã até as seis horas da manhã isso olha que bacana tem dois lugares você chegar de madrugada você vê a discursão você encontra ele nesse último endereço que ele explicou e depois você tiver vindo amiga de trem ou de condução você mora em são paulo então ele fica aqui até as duas né beleza é amiga detalhe passa cartão que mais que você precisa e o material dele é bom porque vocês conhecem meu filho vinícius tem vinícius tem lavo na máquina olha já foi pra praia já entrou no mar não desbota eu confio eu garanto pode vim amiga precisando qualquer coisa chama ele no whatsapp chama ele no instagram e pode me chamar no instagram também qualquer dúvida meninas ó vale a pena vamos de novo aqui focou já anota o zap dele já segue ele lá no instagram beleza qualquer dúvida é só chamar a gente que a gente tá aqui pra esclarecer você lembrando de novo nós estamos aqui ó senhor de valtier antigo ó lá em frente o carindé alexandrino pedroso ele fica na rua tá bom galera é o anderson meu amigo vital e qualquer dúvida nós estamos aqui beleza e dê seu joinha pra ajudar o vídeo aí da leia me segue no instagram que é vandervine e até o próximo vídeo beijo a todos e Deus abençoe